Temos também uma outra empresa aqui presente. Qual é a sua atividade? Eu trabalho numa empresa de consultoria, em gestão de finanças públicas, mas eu trabalho na área de comunicação e marketing. Eu trabalho imenso com marketing digital, ferramentas de marketing digital. Então, me pessoalmente interessa bastante. Tenho aprendido muito nesta semana e estes dois últimos dias, para mim particularmente, foram muito importantes. Aprendi como maximizar aquilo que já estou a usar e como usar outras ferramentas que acontecia para que a empresa tenha mais visibilidade e que a marca seja mais sólida. E no seu caso, está a correr bem? Está, está a ser muito bom para mim. Se agora me dizia, não, não está a correr nada bem. Eu parava a gravação. Não, mas está a ser perfeito porque podemos divulgar o nosso projeto, a nossa empresa e estar ativos nas redes sociais. Vai ser bastante importante para nós, para o objetivo do nosso projeto, principalmente, dar a conhecer quem somos e o que fazemos, o que pretendemos. Vai ser bastante útil. Muito bem. Obrigada.